O que é isso aqui, ô, 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 buru? Isso aí são os itens que vieram pra você resgatar. Cada um deles vai ter uma utilidade específica. Isso daí é pra você liberar mais itens lendários, tipo aquele... Aquela prancha que você suflou, sabe? E esse aqui, núcleo roxo? O núcleo roxo é pra você também resgatar lá no pedido especial. Só que ele vai te dar coisas menos importantes do que o dourado. Mais uso aqui? Você pode usar. Aí, ó, você vai lá, clica do ladinho ali embaixo, do canto inferior direito. Ah, tem núcleo roxo. Agora você tem a arma. E aí ele vai me dar itens que não são, né? É, deu espaço. É porque ele tem menor chance de vir super errado. Ah, tá. Deu núcleos, deu armas, entendi. Tá vendo que tá repetida a arma? Então ele foi convertido naqueles núcleos em que você puder demorar. Já é, já. Já é, já. Já é, já. Já é, já é. Já é, já é. Já é, já é. Já é, já é. Gostei bastante. Beleza. Armas de montão, renascimento da clemência, armas de escolha. Tem loja de arma aqui, ó. Tem loja de ponto e loja de arma. Não tem nenhum ponto desse aí. Aí ele dá uns negocinho aqui, tô ligado. E esses aqui, ó, chip, não é nada pra agora, né? Comandos. Até pra assistir. Apareceu pra gente, já. A gente viu aqui na nossa tela. Ah, tá. E aí E aí E aí E aí O que é isso?